Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TriMega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana e o Tobas São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do Youtube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente, por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like, o Youtube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então, só você pode me ajudar para eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social, compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Câncer E sem mais enrolação, vamos lá! 3, 3, 3, Mega 3, na sequência Câncer De 21 de julho a 21 de julho As pessoas de câncer acostumam a ser mais tradicionais E não precisam de muito malabarismo na cama Para viver momentos de entregar Na verdade, é o que mais importa É o encontro Seja como ele for O romantismo não deve faltar o sexo casual Não faz parte de seus planos de vida Já que quer alguém que possa dividir muita coisa Além de uma cama e de bons momentos de prazer As pessoas de câncer costumam preocupar-se muito mais com o prazer do parceiro ou da parceira Do que com o si próprio E costumam submeter a isso com alegria e prazer também O carinjo em que o homem deita com a barriga para cima Com as pernas unidas e esticadas Enquanto a mulher deita-se em cima dele De barriga para cima Pode ser postura apreciada por ambos os sexos Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado Senta o dedo nesse like aí Para fazer que esse algoritmo Não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Não tem que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar E se arrumar E aí você já sabe né Então me ajuda Que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse E esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado Ui Ui